Os distúrbios causados pela falta de sono ou por uma noite mal dormida podem ser muito maiores do que podemos imaginar. A insônia pode desencadear diversas doenças no indivíduo, como diabetes, obesidade, ansiedade, doenças cardíacas, depressão, entre outras, além do estresse causado pela falta de descanso. Existem muitas outras doenças relacionadas à medicina do sono, como a apneia do sono, narcolepsia, hipersônia e algumas outras que podem privar a pessoa de ter uma vida saudável. Reconhecendo a importância da especialidade, em 2011 ela foi reconhecida como especialidade médica. A ABP tem em sua estrutura o Departamento de Medicina do Sono e hoje são os componentes do departamento. Dr. Regina Marges, Dr. Almir Tavares e Dr. Maurício Viotti, que explicam a medicina do sono.